Integrar cuidados com a saúde se faz cada vez mais necessário, principalmente diante da pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. E além disso, é possível inclusive empreender dando atenção a sabores combinados com saúde. Passado aí o período da pandemia, nessa retomada das atividades, voltando ao novo normal agora, a gente percebe que muitas coisas mudaram. Muitos hábitos se tornaram diferenciados e quem vivenciou essa diferenciação de hábitos e está levando isso, compartilhando isso com o grande público, é a Tiana Dias. Ela que é terapeuta integrativa e vai nos falar um pouco hoje, Tiana, sobre a terapia integrativa, sobre o que vem a ser e que cuidados com a saúde ela está tão focada. Bem, a terapia integrativa trabalha o ser humano como todo, corpo e mente. A gente sempre fala da questão da importância desse cuidado, não só com exercício físico, mas com a prática de atividades voltando para o bem-estar, como meditação, como as terapias integrativas, que eu trabalho com a geobiologia, trabalho com o reiki, que é a energia universal, trabalho com a apometria e trabalho também com a barra de axis, que a gente trabalha com os pontos como a acupuntura, com o tóxico. Nesse período a gente não pôde bem atender presencial, mas a gente vem fazendo também esse trabalho online, através das nossas redes sociais. E o que trouxe muito essa questão hoje é a alimentação, porque não basta a gente cuidar do corpo só com atividade física se a gente não fizer uma alimentação também adequada. E Tiana, a gente conversando aqui agora há pouco, você falava que a alimentação, os detalhes, a produção de um alimento saudável, ele passou por uma experiência prática na sua vida. O que te trouxe, dentre tanta integração de terapias, focar na alimentação mais saudável ainda? Eu passei, bem no início da quarentena, a minha filha foi diagnosticada com a PLV, que é a alergia à proteína do leite. Então teve toda uma mudança na minha casa por conta dessa alergia. Eu tive que fazer a dieta, porque com o meu amamento, quem tinha que fazer a dieta era eu. Então até as coisas, os utensílios domésticos, a gente tinha que lavar separado para não conter traços. E toda essa mudança me levou muito para a cozinha, me levou realmente para botar a mão na massa, como a gente diz, e produzir o próprio alimento. Eu tive a ajuda de várias pessoas e principalmente de uma amiga muito querida, que é a Larissa da Ayurveda, nessa produção do próprio alimento. Tiana, e as pessoas que estão em casa às vezes pensam, ah, mas tem muito tempero diferente, tem muita coisa que eu não encontro no mercadinho que eu vou sempre. Ou não, a gente consegue também ter uma produção de alimento mais saudável com os ingredientes e a comida que a gente já trata mais no dia a dia. Isso, é a comida de verdade, né? Hoje aqui em Parnaíba a gente já tem lojas especializadas nisso, a gente encontra mais facilmente, né? Que há três anos atrás não tinha. Mas o que eu venho focando, o que eu falo, justamente é a comida de verdade. São as frutas, os legumes, as verduras. Não precisa nada mirabolante, não precisa a gente comprar coisas, não, o básico. O básico é o essencial e o básico é o melhor. E isso faz a gente ter essa alimentação, que eu falo, mais consciente e intuitiva também, através do autoconhecimento, que é perceber o que esse alimento está fazendo com você. No meu caso, como eu te falei, eu perdi oito quilos só tirando o leite. Eu não defendo, não levanto a bandeira que todo mundo saia por aí proibindo a questão do leite, não. Mas o que? Perceber o que esse alimento faz com o seu corpo. Se eu não tivesse passado por isso, até hoje eu não sabia, né? Porque eu perdi oito quilos, tinha a questão do inchaço, de muita dor de cabeça. Então assim, minha vida, minha saúde mudou completamente com essa mudança. E diante de experiências gastronômicas no período da quarentena, a rotina de Tiana Dias resultou ainda no feitio de granola em casa, atendendo inclusive a pedidos de amigos e que aos poucos tomou um novo rumo. Como eu fui pra cozinha e cada vez mais eu busquei produzir meus próprios alimentos, a granola é um presente que eu digo da minha amiga Gi, da Comida do Bem, onde ela já tinha dividido comigo e eu fiquei apaixonada. E eu comecei a fazer pra uso próprio, né, aqui pra casa, e comecei a dar pras amigas e as amigas começaram a cobrar e a querer, e virou realmente um negócio. Eu tive que me reinventar na quarentena e eu sempre tive vontade de empreender, sempre tive vontade de vender. E na granola eu vi, né, essa opção. Então eu comecei a vender hoje, graças a Deus, são muitos pedidos, as pessoas têm gostado muito. Por ser, como você falou, artesanal, por não ter conservante, por a gente usar os melhores produtos, né, sem, com melado, nada de açúcar, a gente coloca o melado, a gente coloca um pouquinho de óleo de coco e fica com um gosto surpreendente, superpracante, totalmente diferente do que a gente tem no mercado. Quem come, se abaixa no vizinho.